Oi, eu sou o Cris, o Cris Eba do Nos Nerds, hoje dia 31 de agosto, um dia depois da confirmação do Rodin Brasil. Alegria enorme aí, dois anos na fé, na batalha, na vontade, no sonho de fazer acontecer isso e agora tá se tornando realidade. Queria deixar primeiro de tudo o meu agradecimento ao pessoal da BGS, do Xbox Brasil, da Microsoft, da Coalition, de todo mundo aí de blogs individualmente que ajudaram, que apoiaram, que me incentivaram, que participaram desse negócio. Não vou citar ninguém individualmente porque é tanta gente que não vai dar, mas meu muito obrigado a todos vocês aí por ajudarem a tornar isso possível aí e principalmente por terem participado, né? A grande graça foi que todo mundo participou junto da brincadeira, se divertiu, fiz grandes amigos aí nesse processo e é isso que vale. Isso que é o videogame pra mim, é diversão, é brincadeira. Mas só porque o Rod confirmou não quer dizer que a brincadeira acabou, que a zoeira acabou, afinal, the zoeira never ends, né? Então eu vou telefonar pra Coalition agora e vou deixar um recado agradecendo, porque acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E outra, mais uma zoeira pra gente botar no processo. Eu já deixei aqui no speed dial. E outra, mais uma zoeira pra gente botar no processo. Eu vou deixar um recado no processo. Eu vou deixar um recado no processo. Vancouver 858, reception voicemail. After the tone, please record your message. When you finish recording, hang up or press the pound key for more options. Sacanagem, cara. São seis da tarde no Brasil, são duas da tarde em Vancouver e os caras já não estão trabalhando mais. Quase que eu solto um palavrão. Tudo bem, segunda-feira a gente tenta de novo.